Um certo dia, à beira-mar, Apareceu um jovem galegueiro. Ninguém podia imaginar, Que alguém pudesse amar, Do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar, Tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré, Sua fama espalhou, E todos vinham ver, O fenômeno de um jovem empregador, Que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, Naquele rio, em casa de Zaqueu, Naquela estrada, naquele sol, O povo vai escutar, Histórias tão bonitas, Seu jeito amigo de se expressar, Enchia o coração, De paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré, Sua fama se espalhou, E todos vinham ver, O fenômeno de um jovem empregador, Que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, Naquele poço, em casa de Simão, Naquela relva, no entardecer, O mundo viu nascer, A paz e a esperança, Seu jeito puro, de perdoar, Fazia o coração, Fazia o coração, Voltar a ser criança, E seu nome era Jesus de Nazaré, Sua fama se espalhou, E todos vinham ver, O fenômeno de um jovem empregador, Que tinha tanto amor. Um certo dia, Ao tribunal, Alguém levou, O jovem galilê, Ninguém sabia, Qual foi o mal, E o crime que ele fez, Quais foram seus pecados, Seu jeito honesto, De denunciar, Mexeu na posição, De alguns privilegiados, E mataram a Jesus de Nazaré, E no meio de ladrões, Puseram sua cruz, Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, Que tinha tanto amor, O vitorioso, Ressuscitou, Após três dias, A vida ele voltou, Ressuscitado, Não morre mais, Está junto do Pai, Pois ele é o filho eterno, Pois ele é o filho eterno, Mas ele vive, Em cada lar, E aonde encontrar, Um coração fraterno, Proclamamos que Jesus de Nazaré, Glorioso, triunfante, Deus conosco está, Ele é o Cristo, E a razão da nossa fé, E um dia voltará, Ele é o Cristo, E a razão da nossa fé, E um dia voltará, Com certeza, Deus, Ele está sempre preparado, Porque ele vai voltar, Com certeza, Amém, Amém, Turim Matias, Não perdi,